Música É a primeira vez que eu venho na Photoshop Conference Estou achando bastante interessante, aprendendo os novos features sobre Photoshop, ACR, Lightroom O Network é muito interessante, que a gente conhece gente de todos os lugares do Brasil De várias profissões diferentes dentro do ramo da comunicação ou do Advertisement Eu vim no evento, tecnicamente para ampliar meus horizontes, uma forma de dizer Porque eu queria abranger mais a área de Photoshop e tudo mais E eu não tinha muito conhecimento disso, nem tenho uma visão ampla disso Nem vi todos os profissionais que existem E eu queria ver todo esse conceito para que eu pudesse definir não só a minha faculdade Mas toda a minha profissão e tudo o que eu quero seguir daqui para frente Então galera, eu vim ano passado, falei que ia voltar e estou aqui Porque eu voltei e o que evoluiu é que eu comecei a gostar bastante mesmo de fotografia Comecei a trabalhar como fotógrafa E eu voltei de novo a aprender mais e rever os amigos Eu decidi voltar ao evento porque eu acredito que para profissionais que já tem um tempo na área É uma baita reciclagem, a gente pega novas ferramentas, novos métodos Tenho contato com o pessoal que é muito fera na área Dá para aprender muita coisa, usei muita coisa do ano passado para esse ano Principalmente no cotidiano, o fluxo de trabalho Música 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 As novas ferramentas, novos features que atraíram bastante Eu ainda não tinha conhecimento E com certeza ajudou bastante no nosso trabalho As palestras do Alexandre Kissi sempre são maravilhosas, são as melhores Da Erika Dalbello também Que é fotógrafa e eu aprendi já muita coisa com ela Com os tutoriais, as dicas que ela dá no grupo Bom, a técnica do Ale Kissi na questão das fotomontagens Eu acho que foi extremamente importante Eu sou fotógrafo, não tinha muito conhecimento dessa área E achei sensacional o jeito que ele introduz o Photoshop na gente É completamente didático e eu aprendi muito nas palestras dele Música Eu fiquei sabendo do evento por uma pesquisa na internet E como o assunto do evento coincidiu com atualmente a minha profissão Que eu estou reiniciando na carreira Eu procurei tanto o conteúdo do congresso Quanto os depoimentos que haviam no site E os depoimentos foram muito importantes Porque a gente pensa Ah, deve ser só mais um congresso portfólio Palestra de propaganda E não, é realmente um curso que você vai aprender muita coisa E isso foi muito importante para eu estar aqui hoje Eu não me arrependo de forma alguma Recomendo para todo mundo E para completar a minha alegria Eu fui sorteada, ganhei o monitor da Azo E estou extremamente feliz Então você que nunca ganhou uma raspadinha que nem eu Pode vir que você vai ganhar também Cara, para quem é videomaker O Photoshop é fundamental Tanto na edição, tanto no pós No After Effects, que eu uso bastante E cada detalhezinho que eu estou aprendendo aqui Vai ser fundamental para as minhas próximas edições Participar do Adrenalina Pura foi uma experiência nova para mim Uma oportunidade de estar apresentando o meu trabalho Um pouco do que eu faço Eu sei que o tempo é bem curto A gente corre e fica meio assim Naquela adrenalina mesmo Para poder mostrar Tudo nesse curto espaço de tempo Mas é uma experiência que agrega valor Um valor considerável Para a carreira da gente E para futuras próximas oportunidades Que houverem aparecendo E para futuras próximas Sem dúvidas é a oportunidade que traz A gente está com vários profissionais Grandes, renomados aqui e tudo mais Eu acho que a possibilidade Que dá para você conhecer, fazer um network Pessoas novas, contatos com futuros profissionais Também, é bom Além de tudo a amizade que fica Estou adorando o evento, um evento super importante Eu acho que você deveria vir no próximo também Vale a pena Eu acho que você deveria vir no próximo Eu acho que você deveria vir no próximo E aí